Tá bom, Leclerc, eu ouvi o que você falou, assisti os vídeos e realmente eu acho que eu preciso aprender, preciso estudar e isso vai abrir a minha mente. Tá, mas o que eu faço com o aprendizado? Ou, melhor, qual deve ser o meu objetivo, o meu foco na busca por aprendizado? Vamos pensar. Por que nós aprendemos? Por que buscamos conhecimento? Buscamos conhecimento para ter novos recomeços. Recomeçar é importante. Se tem uma coisa que acaba com o ser humano é essa sensação de morte. Não é aquele passar o tempo de forma saudável, que amadurece, né? Aquela coisa de curtir o envelhecimento, que envelhecer é legal, né? Você fica mais maduro, né? Você melhora como pessoa, você muda a maneira de pensar, você percebe, consegue medir o seu desenvolvimento. Esse envelhecimento é bacana, mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de morte. Aquela sensação de que os anos se passaram, os dias se passaram, os meses se passaram e a gente continua no mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar. Por isso que aprender é fundamental. Porque aprender ajuda você a ter recomeços. Recomeços, recomeços. Nesse vídeo eu quero te dar três dicas que vão te ajudar a pensar, a ajustar, a melhorar, a firmar um foco. Encerre ciclos. Se tem uma coisa que o aprendizado nos ensina, é encerrar ciclos. Começou a faculdade? Termina. Começou o curso? Termina. Começou a ler um livro? Termina. Começou a tomar banho? Termina. Pelo amor de Deus, termina de tomar banho. Tem gente que não termina nada. Você conhece pessoas assim? Talvez seja até o seu caso. Nunca termina as coisas que faz. Ciclos foram feitos para serem encerrados. São etapas na vida. Então, o aprendizado ajuda você a encerrar fases. Quando for estudar, quando for procurar um curso, quando for pedir ajuda, pense na sua caminhada, até onde você chegou e o que você precisa fazer para encerrar esse ciclo e começar outro. E não se preocupe com a sua idade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem gente que começa a vida ou recomeça a vida depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50. O importante é que você encerre as coisas para começar coisas novas. E é muito bacana isso. Você poder olhar para trás e falar assim, caramba, eu terminei isso aqui e comecei essa fase da minha vida aqui. Encerre ciclos. Faça planos. Faça um plano, cara. Crie um roteiro. Um roteiro. Vou começar esse curso aqui e vou terminar em 2020. Em 2022. Em 2030. Vou fazer uma viagem para aquele lugar. Vou juntar esse dinheiro aqui e vou chegar àquele lugar. Vou procurar novas amizades. Vou ao museu. Vou ao teatro. Vou ao cinema. Vou dedicar um dia da minha semana para sentar na praia e ver o pôr do sol ou o nascer do sol. Vou tomar café com meu amigo todo sábado. Vou assistir o futebol. Não importa. Faça planos. Faça planos. Quem não tem plano, não sabe para onde vai. Eu estava pensando, mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. O gatinho lá, demoníaco, sinistro, da Alice no País das Maravilhas, ele está certo, né? Você precisa de planos. Precisa saber para onde você vai. O plano ajuda você a chegar a algum lugar. Saber onde você quer chegar é fundamental na vida. A vida, ressignifique a sua vida. Preste atenção no que eu vou te dizer. A vida é existencial. Ela precisa de significado. Eu estou falando de todas as áreas da vida. Até Martim Lutero, ao falar da teologia, ele escreve sobre isso e diz A teologia, ela é existencial. Ela é formada no fogo da jornada, no fogo da dificuldade. A vida é existencial. Ela é feita de experiências. E você, a partir das experiências, descobre um motivo para viver. Então, ressignifique. Ressignifique. Busque coisas a partir do seu aprendizado que darão a você um sentido para continuar vivendo. Para continuar fazendo o que faz. Para continuar indo onde você vai. Para continuar a estar onde você está nesse momento. Ressignificar é preciso. Se você quiser aprender mais, bom conteúdo, boas dicas, tudo de graça, curta o nosso canal. Clica no sininho e acompanha os links. Toda hora tem coisa nova, coisa boa para você. Tá bom? Então, ouça, pense e viva. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.